O IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, prorrogou a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa aqui em Minas Gerais. A prorrogação atende pedido dos produtores rurais que encontram dificuldades na aquisição de doses do imunizante. A imunização vai até o dia 30 de dezembro. A chefe de gabinete do IMA, Cristiane Almeida, tem os detalhes. O Instituto Mineiro de Agropecuária vem informar que, devido à demanda do setor produtivo, houve a necessidade de uma prorrogação da vacinação contra a febre afitosa. Nesse cenário, o Ministério da Agricultura aprovou o novo prazo até dia 30 de dezembro e o prazo para a declaração dessa vacina dia 9 de janeiro de 2023. Essa prorrogação foi devido à necessidade de uma melhor distribuição do insumo. Então, nós apelamos aos produtores que ainda não vacinaram, que procurem adquirir o insumo e realizar a vacinação do seu rebanho. Nós precisamos alcançar índices satisfatórios para a proteção de todo o rebanho. Pois é, essa vacinação que iria terminar no dia 17 de dezembro, o governo, então, decidiu, o IMA, então, Instituto Mineiro de Agropecuária, decidiu por prorrogar até o dia 30 deste mês.